As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Eles Não Mereciam, que está no livro Dias Venturosos, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então ao nosso texto de hoje. Jesus era a primavera após um inverno rigoroso. Por onde passava, deixava marcas de luz e jamais era esquecido. Seu porte soberano, sem orgulho e sua irradiação de paz despertavam sentimentos contraditórios. Amavam-no os que sofriam, aqueles que anelavam por ternura e eram carentes de amor, ou detestavam-no aqueloutros que eram soberbos, mentirosos, inseguros nas funções que desonravam ou poderosos da ilusão. Sem dúvida, porém, maior era o número dos que o amavam, dos que o amavam a seu modo, dentro da estreiteza dos seus interesses e aspirações. Não desprezando a ninguém, Jesus preferiu os simples e desconsiderados, pois que para eles viera e esses o buscavam com impaciência. Os hebreus eram, ao tempo de Jesus, um povo especial. Preservadores da crença no Deus único, fiéis às suas tradições e profetas, pecavam pelas exigências do culto externo, das aparências, a que davam máxima importância em detrimento do conteúdo, do interior e profundidade da mensagem. Os vários cativeiros sob mãos déspotas fizeram alguns deles herdeiros de desmesurado orgulho de uma raça que nunca se dobrava, e como é natural, de muitos levianos, maledicentes, hipócritas, aqueles que sobreviviam bem em qualquer situação e facilmente se voltavam contra quem lhes constituía ameaça real ou imaginária, diminuindo-lhes o falso prestígio. A poetisa do Evangelho, Amélia Rodrigues, nos relata no início desse lindo texto a situação que Jesus encontrou ao encarnar entre nós. Fala do povo judeu que havia vivido muitos anos entre cativeiros e dominação e que agora estava, no momento, sob o julgo romano. Esse povo, que não tinha o apoio de ninguém, não tinha nenhum tipo de respeito nem cuidado pelos dominadores, via agora em Jesus aquele que traria um pouco de respeito a eles, um pouco de carinho que todos ansiavam. Ela fala também que entre os muitos que seguiam Jesus, entre os muitos que observavam as pregações de Jesus, existiam aqueles que o amavam e aqueles que o odiavam, porque Jesus falava tudo ao contrário do que essas pessoas desejavam ouvir. Ele mostrava os erros de comportamento daquelas pessoas, muitos deles ligados à religião, mas que efetivamente buscavam apenas cultos exteriores, sem procurarem viver na essência o ensinamento trazido por Moisés e os profetas. E ela nos fala também que o povo judeu era extremamente orgulhoso, extremamente orgulhoso, especialmente porque haviam vivido muitos séculos, como eu falei, entre períodos de escravidão e períodos de dominação. E eles se consideravam muito, muito firmes, muito corajosos, muito fortes, porque haviam sobrevivido a todas essas situações complexas, sem perderem, digamos assim, a sua essência cultural, sem perderem a sua essência de povo, de unidade. Mas esses anos de cativeiro também foram muito prejudiciais, vamos falar sobre o ponto de vista da moral do povo de Israel. Esses períodos em que eles estiveram sob dominação, desenvolveram nesses homens situações bastante problemáticas, moralmente falando. deram origem a pessoas bastante levianas, maledicentes, hipócritas, que haviam aprendido a sobreviver em qualquer situação, por mais adversa que fosse. Porque eles haviam aprendido, como nós costumamos dizer, a dançar conforme a música do dominador do momento. E com isso, obviamente, haviam desenvolvido sentimentos bastante negativos sob o ponto de vista moral. É verdadeiramente um lindo texto este da benfeitora Amélia Rodrigues, que nos traz informações valiosíssimas a respeito daquela sociedade judaica, à época de Jesus, naquela Palestina antiga. O mestre chega, naquele momento, trazendo a esperança e a consolação, informando que dias melhores viriam, e lhes fazendo aquele convite da boa nova, da boa notícia, do reino de Deus. E quando aqueles detentores do poder, que desprezavam a vida daqueles mais humildes que lá se encontravam, começam a não gostar daquelas pregações e daquelas informações que Jesus trazia. Imediatamente, ele angaria inimigos ferozes, mas também muitos amigos que acreditam exatamente naquela pregação de esperança, naquela pregação que era um verdadeiro bálsamo para aqueles corações tão sofridos. Embora houvesse essas dificuldades do dia a dia, principalmente a respeito, como você mesmo acabou de comentar, Silva, do culto exterior. Então, havia necessidade daqueles que comandavam essa pirâmide social, a modificação, para que houvesse o exemplo. E é exatamente através do exemplo que Jesus começa a mostrar que não era preciso você ter grande poderio, fosse ele bélico, financeiro ou influência política, para se modificar, mas que acreditasse principalmente como eles acreditavam num Deus único e amassem o próximo. Estes foram os dois mandamentos que Jesus deixou até os dias atuais. e que nos dá grandes esperanças acreditando nesse seu evangelho de luz, de amor e de sabedoria. Vamos prosseguir. Igual a outros povos que sofreram a servidão, desejavam uma pátria forte e dominadora, leis impiedosas especialmente contra os fracos e pecadores, pecadores que, de certo modo, eram quase todas as criaturas. Na impossibilidade de execrarem os romanos e os esmagar, naquela conjuntura, odiavam César e o império, conspirando continuamente e atormentando os indefesos como mecanismo de transferência das suas frustrações. Desconheciam e ignoravam o amor, sempre zelando pelos interesses imediatistas. Odiavam quase sempre e celebrizaram-se, no farisaísmo, uma das suas seitas dominantes, pelas rixas contra os demais, pelas intrigas. Nesse tecido social vinha Jesus implantar uma nova ordem. Não é fácil, com a compreensão de hoje, entender aqueles acontecimentos conforme a psicologia da época. Os parâmetros diversificados, a cultura humanística e as circunstâncias totalmente diversas dificultam o entendimento. Jesus era a estrela e o povo abismo em sombras. Muitas vezes, no pantanal sombrio, refletem os astros sua luz sobre as águas paradas, que ocultam miasmas e morte. Assim brilhava Jesus, incomparavelmente transparente e puro. Às tardes, era o pentagrama virgem no qual ele colocava as suas canções de sabedoria e amor, envolvendo os ouvintes na música ímpar do reino de Deus. É muito interessante o que Amélia Rodrigues nos relata nesse pequeno trecho, quando ela diz que justamente por terem vivido muito tempo sob dominação estrangeira e escravidão, os judeus queriam ser um povo extremamente forte. queriam impor aos seus cidadãos leis impiedosas, especialmente contra fracos e ditos pecadores, que de certo modo eram a maioria deles, eram quase todas as criaturas. E na impossibilidade de eles efetivamente exercerem esse poder, punirem os romanos porque eram os seus poderosos dominadores, eles acabavam por tirar as suas frustrações, transferir as suas frustrações para o povo mais simples, para aquelas pessoas que já não tinham nada e que acabavam sendo oprimidas, não apenas pelos romanos, mas pelos próprios judeus mais poderosos. Aqueles, inclusive, que detinham o poder religioso. E aqui ela nos fala dos fariseus, que era uma espécie de partido religioso muito forte e extremamente, digamos assim, rígido em suas colocações, sobretudo as colocações de culto exterior. E aí ela nos fala também que Jesus, no meio de todo aquele turbilhão, era como uma luz, uma estrela, um lírio branco no pântano. Jesus era efetivamente uma estrela que brilhava em meio àquele povo tão cheio de problemas, tão cheio de vícios morais, que mais parecia ser um abismo de sombras, quando Jesus, na verdade, era todo luz, luz que brilhava imensamente. Quando Jesus afirma que não veio destruir a lei, mas sim dar recumprimento, é uma informação que muitos se preocuparam como ele iria colocar, aplicar aquilo que ele trazia, que era o amor a Deus e o amor ao próximo, exemplificando aquilo que Moisés lhes havia ensinado há tanto tempo, aquilo que estava incutido dentro daquelas seitas judaicas, o farisaísmo, para os saduceus, para os erudianos, para aqueles que seguiam as tradições, mas muito mais voltadas, conforme você relatou anteriormente, Silva, para o culto exterior, e não na sua vivência prática. A vivência que Jesus trazia para todos aqueles corações era o exemplo que ele aplicava, e que por isso era verdadeiro. quando ele afirma que deveria se respeitar as tradições, mas que, acima de tudo, houvesse uma outra interpretação, no sentido de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, amado e misericordioso que é Deus, e que todos nós passamos por transformações, e não alcançaremos essas melhorias morais, se nós não buscarmos dentro de nós essas alterações. Talvez essa mensagem de Jesus, desse seu evangelho tão rico, e de tanta sabedoria, tenha ficado por tanto tempo, tão pouco entendido, e que a gente pode até afirmar que ainda hoje, ainda tem tais grandes revelações para muitos homens, é que nós possamos entendê-lo na sua essência, informar que não existe maior nem menor, mas sim são todos criaturas, irmãs e filhas do mesmo Pai que é Deus. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje estamos analisando o texto Eles Não Mereciam, que está no livro Dias Venturosos, do Espírito Amélia Rodrigues, ditado a Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar com a nossa análise de hoje. O povo ocorria às praias onde Jesus se encontrava e amontoava se aguardando. O bulício misturava-se à ansiedade geral e o comércio das dores exibia os mais diferentes espécimes de sofrimento que ele, compadecido, atendia. Dalmanútero é uma cidade de médio porte, à beira do lago de Genesaré. Enriquecida por um clima ameno face à sua situação geográfica, parecia derramar-se dos outeiros circunjacentes na direção das águas. Era arborizada e suas vinhas produziam capitosos vinhos, enquanto se lhe multiplicavam as variedades de grãos. Ali, as águas eram piscosas. Burgo tradicional, às vezes, competia com a bela e rica Magdala. Jesus gostava de passar pelas cidades ribeirinhas e Dalmanútero sempre se beneficiava da sua presença. Aquele não era um dia especial. No entanto, a sua fama projetava o alto para desagrado dos seus já inúmeros inimigos. Sucediam-se curas e multiplicavam-se os fenômenos incomuns por ele operados. Visão à distância, levitação no lago, multiplicação de pães e peixes, materialização, transfiguração. Os homens parecem repetir-se através dos séculos. O que é evidente para uns é suspeitoso para outros. Aquilo que a uns convence, a outros desacredita. Os que veem e comprovam não servem de baliza para os que não viram e não constataram. No passado era assim e ainda hoje assim prossegue. Amélia Rodrigues nos fala que Jesus gostava muito de passar pelaquelas cidades ribeirinhas, aquelas cidades que ficavam à volta do Mar da Galiléia ou o Lago de Geneslaré. E dentre essas cidades, Dalmanuta era uma que estava sempre recebendo a visita de Jesus. As pessoas estavam sempre andando atrás de Jesus. E lá em Dalmanuta, como Jesus ia sempre, o número de pessoas que o seguiam era cada vez maior. A fama de Jesus estava cada vez maior. E isso provocava um grande desagrado naqueles seus inimigos que também eram em número cada vez maior. As curas de Jesus, os fenômenos incomuns que ele realizava, fazia com que as pessoas estivessem cada vez mais, digamos assim, envolvidas pelo mestre e tudo o que ele fazia e dizia. Mas ao mesmo tempo em que existiam pessoas que acreditavam em Jesus, existiam aqueles também que duvidavam dele. Aquilo que Jesus fazia e convencia facilmente alguns, a outros era motivo de descrédito. então nós vamos vendo como Amélia nos bem coloca aqui, que muitos daqueles que veem e comprovam os fatos não são suficientes. As pessoas vendo, comprovando e falando, dando seu testemunho, nunca são suficientes esses testemunhos para convencer aqueles que deliberadamente não querem acreditar, não querem aceitar. isso é o que acontecia. Jesus dava todos os sinais de que era o Messias prometido e esperado por Israel. Mas mesmo assim, muitos daqueles fariseus, sobretudo, não queriam aceitar que Jesus fosse o Messias prometido. E Amélia Rodrigues nos diz que no passado era assim e que ainda hoje a humanidade prossegue pensando da mesma maneira em muitas situações. A incredulidade humana vem de muito tempo. Os profetas do Antigo Testamento afirmaram que o Messias viria. Jesus chegou e realizou todos aqueles fenômenos, todas aquelas curas com testemunhas oculares. E muitos afirmam que ele nem mesmo existiu. A doutrina espírita, a terceira revelação informada por ele que chegaria, aconteceu. E vários médiuns já testemunharam a existência desse mundo espiritual que é tão real quanto esse nosso mundo material. E mais, que ele é a nossa verdadeira pátria. Exapa Paladino, Douglas Dugan-Rom, Peixotin, Florence Cook e mais recentemente Chico Xavier. Mas, infelizmente, muitos ainda duvidam o que só nos faz refletir que ainda nos encontramos na nossa infantilidade espiritual apesar de passado todo esse tempo. Vamos prosseguir. Quando Jesus subiu na barca com os discípulos, rumou na direção de Damanuta. A primavera chegava às sombras densas. Logo que se dispôs a falar, os fariseus começaram a disputar com Jesus solicitando-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Nenhum sinal serve para quem não deseja crer. Medindo os demais pela própria pequena estatura, esses indivíduos estão sempre contra, pedindo sinais, atacando. Todos os grandes homens têm sido vítimas desses homens grandes e perturbadores. Donos da verdade enxovalham os demais porque não se podem a eles igualar. Mesquinhos e vienazes disfarçam-se de defensores da verdade, que conspurcam para impedir que se destaquem os filhos verdadeiros da luz. Mas eles não merecem consideração nem apreço, não são dignos de atenção. Discutidores buscam sempre confundir por serem incapazes de ensinar corretamente. Sempre enxergam os erros alheios ou que supõem como tal, porque errar é o seu cotidiano, facilmente projetando a sombra nos outros e logo identificando-a. Jesus os conhecia e não lhes retribuía atenção, nunca os valorizando, destituídos que eram de valor. Porque estivessem em quase todos os lugares, Jesus suspirando profundamente disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, sinal algum lhe será concedido. Diante daqueles homens que eram verdadeiros cegos porque não queriam ver, não queriam reconhecer a supremacia de Jesus em todos os sentidos, Jesus não se preocupava em provar nada para eles. Os fariseus, aqueles que duvidavam dele, ficavam o tempo todo pedindo sinais, pedindo feitos extraordinários para que Jesus lhes provasse efetivamente que era o Messias, que era alguém enviado de Deus. E Jesus efetivamente reconhecendo que nada seria suficiente para convencer aqueles homens que de fato não queriam acreditar, não perdia tempo com eles, não lhes dava menor atenção porque não os considerava de fato dignos da sua atenção. E Jesus então dizia para eles que eles queriam sinais mas que ele não lhes daria nenhum sinal e falava por que me pedem sinal? Em verdade vos digo que sinal algum lhes será concedido e de fato para aqueles que duvidavam dele, Jesus jamais deu qualquer sinal de sua posição superior. Vamos agora à conclusão do nosso texto de hoje. Jesus de fato era o sinal. Sua vida, seus ditos e feitos eram o sinal. Desde que ninguém falava como ele falava, nem fazia o que ele realizava, essa era a presença. Mas eles não queriam ver. Cegos viviam a palpa delas buscando o que desprezavam e desejando o que rejeitavam. Dalmanuta naquela tarde não teve Jesus. A multidão correu noutra direção, aquela para onde ele foi, porque deixando-os embarcou de novo e foi para outra margem. Eles, os fariseus, não mereciam. E queremos convidar os nossos ouvintes e internautas para um grande show. Sábado, 4 de junho, às 4 da tarde, no auditório da Fraice. A música espírita está no ar, quinta edição. Robson Ribeiro e convidados, Gustavo Garcia, Ana Cláudia Bittencourt, Guilherme Medina e Marcelo Manga. A música espírita está no ar, quinta edição. Evento presencial ao vivo no auditório da Fraice, rua Uaruma, 80, em Higienópolis. Garanta agora sua participação pelo site simpla.com.br. Vendas físicas, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, Avenida 13 de Maio, 13, Sala 619, Centro, Rio de Janeiro. Fraice, rua Uaruma, 80, Higienópolis, Rio de Janeiro. Mais informações pelo telefone 2199-312-7840. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo YouTube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro buscando na playlist Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp, o nosso número é 21-9848-67-633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos, ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro